Contrato de aluguel é válido mesmo que apenas um dos coproprietários tenha alocado o imóvel. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento ao manter a acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou a rescisão de contrato de aluguel e determinou o despejo do locatário, o qual firmou o trato com apenas um dos proprietários do imóvel. O autor da ação de despejo entrou com o pedido em nome próprio e como representante legal dos demais proprietários. Entretanto, duas das coproprietárias alegaram que não fizeram parte do contrato de locação nem autorizaram a celebração deste. Em primeiro grau, o juiz acolheu a tese das coproprietárias e declarou a nulidade do contrato, julgando improcedente a ação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, por entender que a falta de concordância dos coproprietários não gera nulidade. No STJ, o relator do Recurso Especial das Coproprietárias, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, nos termos do artigo 1314 do Código Civil, admite-se que qualquer um dos condôminos reivindique a coisa de terceiro e defenda sua posse. Porém, para que seja alterada a destinação do bem ou para dar a posse a alguém, é necessário o consenso dos condôminos. Mas, no caso analisado, o ministro apontou que não foi demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios capazes de gerar a nulidade do negócio jurídico, como os descritos no Código Civil, uma vez que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes e houve a transmissão da posse do imóvel para o réu. De acordo com o magistrado, como mostrou-se irrelevante a demonstração de consentimento dos coproprietários para que o autor firmasse o contrato de locação, o locatário deve pagar os aluguéis vencidos e inadimplidos até a desocupação do imóvel.